Tem gente que fica falando assim, Trovão, mas vamos lá, Jesus voltou, vocês subiram, eu fiquei, eu fiquei, vou viver aqui, vai nessa, vai viver? Você vai passar um período de falsa paz de 3 anos e meio, o anticristo vai fazer um acordo com o Oriente Médio? Rapaz, por incrível que pareça, tem um camarada, além de Macron, chamado Jared, esse homem se intitulou mulher, e a Bíblia fala que o anticristo vai ter o perfil de mulher, ele vai ser, sabe, a mulher do século XXI aí, sabe, do Paraguai, é, ele vai ser essa mulher, É o gênero, ele se identificou assim, o prédio de Jared fica em Nova York, sabe qual é o número do prédio dele? 666, está intermediando os maiores acordos, ele é sobrinho, é gênero do Trump, do ex-presidente, está revolucionando, olha pra mim, É ele que vai fazer esse acordo de paz, com o mundo, mas, ainda que ele faça, nós não estaremos aqui pra ver isso, nós não estaremos aqui pra ver ele, nós estaremos lá em cima, com Jesus de Nazaré, Olha pra mim, olha pra mim, as pessoas que ficarem aqui, quem ficar nessa terra, vai viver esse período de paz, mas depois haverá o pior momento que Jesus disse, nunca houve, e nunca haverá dias como esse, e se esses dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria, Olha pra mim, olha pra mim, o dilúvio matou a raça humana, mas não foi o pior dia da história da humanidade, sabe por quê? Olha pra mim, o juízo do dilúvio foi o único, apenas um juízo, diga, água, o da grande tribulação será diversos, Será chuva de pedra, será rios transformados em sangue, será Deus descendo a sua ira, a Bíblia diz, olha pra mim, Então, eu acho que quem ficar na grande tribulação, vai ter uma noite de sono, você não vai conseguir dormir, Alguém aqui, seja sincero, não, 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 eu não tô, eu não tô, não, você não vai ser envergonhado, nada disso, mas seja sincero, Quantos aqui tem medo de morrer? Levanta a mão, o trovão tem medo, levanta a mão, eu não vou, eu não tô te confronto, não tô, não vou te fazer uma pegadinha, Seja sincero, quantos tem medo de morrer? Olha pra mim, só que na grande tribulação, a Bíblia diz em Apocalipse 9 e 6, Olha pra cá, naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles, Você não pegou? O juízo vai ser tamanho, vai ser tão grande, que os homens vão olhar pra cima e vai dizer, me mata, Só que Deus vai repreender a morte durante 5 meses, E a Bíblia diz que os homens vão entrar dentro de cavernas e vai gritar assim, Ah, tem a misericórdia e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono, Eita glória, os homens vão perceber que é o céu que manda, Eu vou falar, hein, olha pra mim, Escute isso aqui, grave isso aqui, que fique gravado, O mundo, o mundo, Ele é digno de receber a sentença que tá por vir, Vou falar mais uma vez, Só o mundo é digno de receber a sentença de Deus que está por vir, Eu vi uma entrevista agora de uma menina dentro de uma universidade, Ela perguntou assim, assina aqui uma causa aqui, Pra preservar um ovo, É ovo de uma espécie de uma árvore, De um, De um, De uma árvore, Porque se comer isso aqui, vai, Pode acabar extinguindo, Ele disse, ok, eu vou assinar, Eu assino pra preservar a vida, Se é a favor da morte de um cachorro, Ele disse não, Se é a favor da morte de uma galinha, Ele disse, lógico que não, Aí falou, tem mais uma outra pesquisa aqui, Assina aqui, A sua assinatura vai servir pra ser a favor, Pra ser contra o aborto, Ele disse, não, Eu sou a favor do aborto, Porque a mulher tem direito sobre o seu corpo, É uma questão de saúde pública, E a menina perguntou assim, Então você é a favor que um frango viva, Mas um bebê não, Ele disse, é, Eu sou a favor, Pra você quem vale mais, um frango ou um bebê? Ele disse, um frango, Essa geração, Ela é digna de receber o juízo que está por, Rosa Weber, que saiu agora do Supremo, Está lutando pra que uma vida seja ceifada a décima segunda semana, Com três meses já tem coração, Perninha, boca, Ah, é um monte de células, Célula não, é vida que está ali dentro, Só é a favor do aborto quem está vivo, Imagine se tua mãe pensasse igual você, No dia do juízo final, Os bebês que foram jogados no lixo, Que foram cortados com bico de pato, A Bíblia diz que diante do trono branco, Vai ser lido todas as obras, Vai aparecer na mão de Deus, A criança intacta, E o julgamento vai ser de um por um, Quando Deus mostrar, Aquela criança intacta, A mente de quem está vendo, Vai doer, Só que diante do juízo final, Não vai ter misericórdia, Vai ser apenas sentença, Pastor, se eu estou condenado, Porque Deus vai me mostrar, Tudo o que eu fiz, Para mostrar para você, Que você é digno de ir, Para onde ele vai te mandar, Acabou a glória, Mas eu vou pregar a si mesmo, As pessoas estão brincando, Como é que pode votarem para ser a favor, Você vê que é uma coisa tão diabólica, Que 79% da população brasileira, É contra o aborto, 21% é a favor, Mas querem votar a favor da minoria, Estão comemorando, Os homens estão comemorando a morte, Por que não, Eu estava vendo aquele filme agora, Som da Liberdade, Que fala sobre o tráfico de crianças, E pedofilia, O ator fala no final, Esse filme demorou 5 anos, Para ser lançado, Porque encontramos resistência, De tudo quanto é parte, Ele disse que, O tráfico de crianças no mundo, Rende, 150 bilhões de dólares, Por ano, Vai superar o tráfico de drogas, Por que? Porque um quilo de cocaína, Você vende, Utilizou, Acabou, Criança, Você compra, Daqui a pouco usa, Vende para outro, Vende para outro, É um negócio lucrativo, Você imagina, O que a gente está vendo, Já nos assusta, Imagina o que Deus vê, Se prepara, Porque Deus já está mostrando, Está vindo, Catástrofes naturais, Está vindo, Nuvens de areia, Carregadas, Tempestades de areia, Terremotos, Maremotos, Tsunamis, Isso é só o começo, O mundo vai ser digno, Da sentença que vai receber, Ei, Olha para mim, Eu estou falando agora, Para crente, 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 Você que não é crente, Esquece, Pastor, Você viu agora, O que passou na televisão, Que vai ter uma onda de calor, De 40 graus no Brasil, Quem lembra? 35, 40 graus, Quem lembra? É forte ou não é? Mas eu vou falar para você, Se alguém aqui ficar na grande tribulação, Isaías 30, Versículo 6, Diz assim, Naquele dia, O sol será aquecido, Sete vezes mais, Se chegar a 40 graus, Soma aí, 40, Vezes 7, 280, Você que gosta de ir para a praia, Botar aquele fio dental, Se ficar, Mostra para o teu namorado, Aqui filho, Como é que eu estou queimada, Acabou a glória, Você que gosta de ir para a praia, Botar aquela sunga do super homem, Se ficar filho, Eu não estou levando no mérito da roupa, Eu estou falando se ficar, Se ficar, Se ficar, meu irmão, Se prepara, Porque tu vai pegar um bronze, Pastor, Qual é o efeito desse bronze? Está lá em Zacarias 14, A Bíblia diz que a órbita dos olhos dos homens apodrecerá, Cairá para fora, E a língua apodrecerá na boca, Não pegou? O fofoqueiro vai ter a língua apodrecida, Opa, Acabou a glória a Deus agora, Tem gente que acha que só quem vai para o inferno, Quem não vai subir é quem adultera, Quem funica, Quem mata, Mas o fofoqueiro também não sobe não, Filho, Quem anda na fofoca também não sobe não, Os fofoqueiros do grupinho, Do grupinho, Do whatsapp, Da internet, Não vai subir, Ô glória, Seis coisas abominam, Seis coisas aborrecem a Deus, E a sétima ele abomina, Sabe qual é a sétima? É o que semeia, Contenda entre os irmãos, Fofoqueiro não, Vai para o céu, Acabou, Glória a Deus agora, Mas eu vou continuar pregando a si mesmo, Olha para mim, Olha para cá, Acabou a grande tribulação, Acabou a ceia no céu, A gente desce, É nessa hora, Olha para o trovão, Está todo mundo no desespero, É bomba, É chuva de pedra, É tiro, É tudo, É terror de tudo quanto é lado, O mundo vai estar assim, É polvorosa, Daqui a pouco o texto diz assim, E naquele dia, O sol não dará a sua, As estrelas do céu, O firmamento será abalado, E a lua não dará o seu brilho, Olha para mim, Imagina se tiver de dia, E do nada, O sol fecha, Todo mundo vai fazer o que? Quando todo mundo olhar para o alto, Quem é que aparece? Glória! Montado no cavalo branco, Eita! Olhei para o céu e vi, Ele vindo montado sobre o cavalo branco, Seus cabelos são brancos como a lã, Seus olhos são como chamas de fogo, Oh glória! Seus pés são como ladrão reluzente, E na sua coxa, Tem uma escrita, Rei dos reis, E Senhor dos senhores! Taisi! 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 E aí